A transformação digital está cada vez mais presente no segmento financeiro, como em qualquer outra vertical. Qual é o papel das telecomunicações nessa jornada? O papel das telecomunicações é muito grande, porque as telecomunicações é que proporcionam que todas essas aplicações que o setor financeiro, falando aqui do setor financeiro, ele está colocando, tudo é baseado em cima de telecomunicações. A gente pega, por exemplo, a questão do mobile. Como é que os bancos fariam toda essa transformação digital passando as operações que antes eram feitas exclusivamente nas agências? Como que isso passaria no primeiro momento no internet banking e depois para o mobile? É em cima de telecomunicações. Cada vez mais é necessário para que a transformação digital avance no setor financeiro e em outros setores de economia também. Computação em nuvem está quebrando a resistência. Até mesmo o segmento financeiro, que antes temia colocar suas aplicações na nuvem, já começa a estudar, já começa a colocar operações em nuvem. O que vem pela frente de computação em nuvem? E o que será necessário ter de mais relevante para que as aplicações tenham qualidade? As aplicações em nuvens estão começando a ser utilizadas, principalmente pelo setor financeiro, a partir do momento que eles começam a testar, não as aplicações, mas colocar desenvolvimento dentro da nuvem. Não colocam ainda as suas aplicações críticas. Evidentemente, algumas empresas do setor financeiro um pouco mais arrojadas já estão colocando as aplicações críticas na nuvem. Eu acredito que isso é um processo. Aos poucos isso vai acontecendo. Um dos fatores que vai fazer com que isso avance muito é a questão da segurança. A partir do momento que as empresas sentirem que aquela aplicação que elas estão colocando naquela nuvem, ela está segura, está imune a um ataque, não vai ser derrubada, elas vão para lá. Então, esse é um ponto. Já das novas aplicações, eu acredito que as empresas vão ter que começar a buscar aquela nuvem que apresente uma menor latência, para que a resposta dos seus aplicativos aconteça no tempo desejado. Algumas aplicações são muito críticas, como, por exemplo, reconhecimento facial, onde a resposta tem que ser imediata. Se a latência não for a menor possível, essa aplicação vai ter problemas para poder rodar. Então, o que acontece? Somente as empresas que tiverem um backbone nacional, tiverem presença em todo o país, fazer com que a sua cloud seja distribuída, não simplesmente uma cloud centralizada, que dependa de telecomunicações de outros, é que pode oferecer esse tipo de serviço para essas aplicações. A Embratel está adotando a estratégia de se transformar em uma integradora. Por quê? Eu acredito que esse é um caminho natural. A Embratel já está há mais de 50 anos no mercado, oferecendo telecomunicações, praticamente para todas as empresas do setor financeiro e para as 5 maiores empresas do Brasil. As 5 mil maiores empresas do Brasil são clientes da Embratel. A partir do momento que todas elas passam por uma transformação digital e telecomunicações é a base da transformação digital, nada mais natural do que a Embratel também começar a oferecer serviços de TI que estão acoplados a telecomunicações. E como cada cliente é um cliente, nós temos que fazer uma customização dos serviços de TI em cima dos serviços de telecomunicações. O caminho natural para fazer isso é ser uma integradora. O fato da Embratel ser uma empresa tão grande, nesse momento que se cobra agilidade, que se fala de fintechs, que se fala de startups, isso passa a ser um ponto crítico à Embratel? Sem dúvida. Isso aí faz parte do nosso planejamento estratégico. Como é que a gente consegue inovar sendo uma empresa grande que tem compromissos enormes com seus acionistas? Então, esse é um desafio que nós nos fazemos todos os dias. Como a gente poder competir? Mas eu acredito que nós temos fortalezas enormes que nos possibilitam isso. Ao mesmo tempo que nós fazemos parte de um grupo latino-americano, maior grupo latino-americano de telecomunicações, nós temos a musculatura também para poder fazer praticamente qualquer coisa. E onde eu falo qualquer coisa, a gente pode ser ágil também. É uma característica que a gente busca todo dia.